É que eu tava te olhando ali de trás, sério, e assim, eu tô afim de dar trabalho. E eu quero dar trabalho pra você, pode ser? O que que você acha? Posso dar trabalho pra você? Você pode? Não, você deve. É? Então, é, só que eu cobro uma taxa. Ah, é? Vinte reais. Vinte reais? Vinte. Ó, dez reais eu tenho. Dez? Tá bom, vai. Você vai me dar trabalho e eu vou te compensar. Eu vou te dar trabalho em dobro, só porque você me deu dez reais. É, pode ser? Ganhei na vantelha. Ganhou, né? É, Alex, olha aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Que isso? Vem cá, aqui, ó. Tá vendo, ó? Segura aqui. Segura aqui. A enxada, a pá. Tá vendo isso aqui, ó? Precisa carpir tudo isso daqui. Pode começar já. Que isso, meu? Não. Que isso, mulher? Você carpia aqui, ó. Ué, mas não pode, eu quero dar trabalho pra você? Tô dando trabalho, né? Quem é que vai ganhar uma cara aqui no jeans da Halle? Então, o que é isso? Não vai quebrar, que você vai ter que pagar, hein? Daqui a pouco eu volto pra ver se você fez direito. Que dinheiro o que, meu filho? Que gatinho. Tudo bem? Posso falar com você? Claro. Então, sabe o que que é? É que eu vi você vendo dali, assim, te achei, assim, interessante, sabe? E, assim, eu queria dar trabalho pra você. O que você acha? Você acha que eu dou trabalho? Pelo menos parece dar um pouco, né? É. Só que, assim, eu cobro uma taxa. É, 20 reais. Olha, tá cheio da grana. 40 reais. Caramba, Felipe, eu vou te dar trabalho em dobro. Acredito vendo. Vou te dar trabalho em dobro agora. Pode ser agora? É. É em casa não. O que é isso? Em casa? Não, pra mim aqui tá ótimo. Vem cá, vem. Vem cá. Tá aqui, se vai ver aqui, tio. Pera aí. Tá aqui, se vai ver. Segura aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? E esse mato aqui, ó? Precisa carpinar tudo isso daí, ó. Você usa essa pá e eu não sei como é que usa, não. Isso daí você deve saber. Pô, pá, você tá de brincadeira, tio. Você tem cara de carpinteiro. Pô, que isso, que grosseria, eu, hein? Daqui a pouco eu volto pra ver se ficou bom, tá? Pode vir aqui um pouquinho? Tudo bom? Pois não. Tá com pressa? Mais ou menos. É? Vou te incomodar bem rápido, então. É que eu tava te vendo ali passar bem discretamente, assim, sabe? E aí eu decidi. Eu quero dar trabalho pra você. Só que assim, eu cobro uma taxa. Vinte reais. Vale a pena, vai. Fala sério. Não vale? Vai ser aquele trabalho. Todo arrumadão, assim, elegante, não vai ter? Vinte reais? Olha aí, chorando. Posso começar a te dar trabalho agora? Pode. Sério? Pera aí. Ó. Ai. Tá aqui a pá. Segura aqui. Segura aqui a pá. Aqui mais uma pá. Ó. Segura aqui. Tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo? Tem que carpinar tudo isso daí. Eu te dou mais ou menos uma horinha. Até a pouco eu volto pra pegar as pá. Sério isso? É sério. Por quê? Você me parou, me chamou até aqui. É. Fez essa proposta maravilhosa. Ué, te dá trabalho. Isso é um trabalho. Olha que trabalho, meu filho. Que você vai ter que se virar aí, ó. Uma hora, tá? Uma hora eu vou... Ó, cuidado com a minha pá, hein? Isso daí custa caro. Que devolve seus vinte o quê, meu filho?